Vem buscar jogo o Neto Berola, essa vitória parcial do esporte, não tira o time pernambucano, o Valbaiano do Barueri e o Marcelinho Paraíba do Coritiba, marcaram também 11 gols neste campeonato brasileiro, Souza errou o passe, Neto Berola, aí a chegada do Vitória, Roger espera, Neto encarou o Hever, chance do Vitória! O técnico, ele encarou o Hever, ganhou na corrida, o Marcelo saiu e você está revendo como ele bateu por cima do goleiro, errando o alvo, Neto Berola a grande chance do jogo até agora, e o Wagner Bancini assistiu a tudo isso, olha a reação do Wagner, saiu na categoria também ali o Leandro Domingues, Magal, Neto Berola, o Hever deu o bote errado, o Neto se livrou legal, o passe é para o Roger. Certo da rodada, outros jogos ao vivo no PFC, Atlântico, Paranoense e Flamengo, Cruzeiro e São Paulo e Goiás e Curitiba, a partir de 10 para as 4, olha a chegada do Neto Berola, chegou na cara do Marcelo, o passe para o Roger, o artilheiro do campeonato, o Hever consertou, voltou no apodi, Neto Berola, não tem impedimento, outro contra-ataque no Vitória, aí o Neto, encarou o Lúcio, Neto Berola, ele vai para o fundo, o Lúcio fechou a porta, Neto conseguiu o cruzamento. Quando eles chegam na frente, de surpresa, é que é importante num jogo assim. Neto Berola de novo na cara do Marcelo, é rede, gol! Dessa vez deu certo, ele antecipou e na saída do Marcelo, colocou no cantinho, tirando no goleiro do Grêmio, e abrindo o placar no Olímpico, Neto Berola vai para a rede do Marcelo, Grêmio 0, vitória 1. Descomplicando muito o time do Grêmio, pessoalmente. Errou o passe o Túlio, Neto Berola, Roger, aí o Wanderson, Robson, a torcida pede Checo, cruzamento para o Neto Berola, saiu o Marcelo, a bola foi na trave! Tendo chances no Olímpico, olha o cruzamento do Robson de muito longe, o Marcelo não acreditou no Neto Berola, e o Neto não acreditou que perdeu o gol. Você tá revendo aí, ó, outra bola na trave do Grêmio. Pois é, Matisse. Duas alterações aí no time do Grêmio. O Elton ganhou a jogada, aí o Neto Berola, o Vitória tá no ataque, falta do Lúcio sobre o Neto Berola. Isso do Lúcio, caiu no chão ali, deu um, né, o Miguel dizendo, mostrando que tinha se machucado também, e o juiz... Amarelou, hein? É.